Oi sonhadores, eu sou a Ariel Caratório, eu sou educadora de arte e eu estou passando por aqui hoje para falar que esse é o nosso primeiro vídeo de contações de histórias online interativa da Companhia Fábrica de Sonhos. Por que interativa? Porque eu vou contar uma história para vocês por semana, para as crianças, aqui no IGTV da Companhia Fábrica de Sonhos, mas antes eu vou colocar um vídeo por dia ensinando a fazer o personagem da história que eu vou contar na semana. Eu espero que vocês acompanhem por aqui, esse é o nosso primeiro personagem da história dessa semana que eu vou contar na sexta-feira aqui no IGTV da Companhia e vão adivinhando por aí qual história vocês acham que é a história dessa semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.